Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 e eu vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar esse ranking nível de piloto a partir da temporada número 41 do clube. Bom, tem uma planilha que vocês tem acesso lá a todas as informações do clube, que eu já falei em outros vídeos ou nas lives, e os pilotos são separados em nível, nível 1 é o piloto que está ali na categoria de maiores pontuadores, então tem um ranking da temporada passada, esses pilotos que estão amarelos aqui, eles continuaram no clube, os 20 maiores pontuadores, tudo bem que na temporada passada tinha pontuação dobrada, isso influenciou, mas na próxima aí não vai ter pontuação igual a todos os grids, não vai haver diferença, a gente vai ter realmente ali os melhores pontuadores da temporada passada. Continuando aqui, explicando sobre a planilha, todos os pilotos vão ter essa insígnia, que pode ser feita lá na configuração do jogo, é uma estrelinha e um círculo que vocês colocam no meio, já vem no meio dela, você só põe a cor lá prateada, é bem fácil de fazer. E os pilotos vão estar competindo, então digamos que o Guerreiro, correndo na Elite 1, ele fez as corridas dele e teve uma pontuação média dividida por 4, se ele faltar, a gente divide por 3, porém ele precisa de 4 corridas para valer, na verdade é o Guerreiro, que é o Eduardo Andrade. Se ele faltou 3, então ele vai ter que precisar de pelo menos 4 corridas, ele vai usar de substituto a pontuação que ele conseguiu para o time dele na Red Bull como substituto, dividido por 4, aí vai ter lá uma pontuação média. Essa pontuação média dele tem que ser a maior entre todos os pilotos que tem a insígnia de estrela, ok? Então é um nível mais alto aqui, ou quem foi bem na temporada iniciante, não importa, vai se enfrentar caso continue no clube, mesmo estando no outro grid por esse campeão e vice-campeonato de nível de piloto, é como se fosse um bônus de premiação. Feito isso, a gente vai para o segundo nível, o segundo nível são pilotos que não ficaram entre os maiores pontuadores, o nível 2, mas que já foram campeões em algum momento no clube, tem o histórico de campeões que vocês podem conferir aqui. Aí vocês vão ver lá que o piloto foi campeão, ele está participando do clube, entram nesse nível aqui com a insígnia de um troféu dourado, também dá para fazer no jogo lá essa insígnia. Gente, não é bonita, eu fiz bem simples, a ideia não é de marketing, é só para a gente identificar o piloto dentro do jogo, se você fizer dentro do jogo, legal, não é obrigado, mas se fizer acho legal, para ser identificado ali na transmissão, vou mostrar, olha, esse piloto tem esse nível tal, foi campeão do clube tal categoria, vocês podem conferir lá no histórico. Isso vai identificar como se fosse um card, mas a gente não vai trabalhar com card, porque isso vai mudar de uma temporada para outra. E a mesma coisa, pilotos que tiveram a melhor média, no mínimo de quatro corridas com o titular ou substituto, não vamos contar a falta, então a falta não vai derrubar a média, não vai derrubar a média, só que precisa fazer quatro, precisa fazer quatro corridas pelo menos. Isso vai forçar o piloto a competir mais sério como substituto e também querer ser substituto na equipe de acordo com a hierarquia dele, como por exemplo os pilotos do Elite 1. Então não tem briga, o piloto do Elite 1 está disponível lá, ele que vai correr, se você quiser ter esse privilégio, você tem que ir para o Elite 1, como muitos pilotos fazem para ser substituto e correr mais vezes no clube. Depois a gente vai para o terceiro nível, o terceiro nível ele sempre vai ter menos pilotos, por quê? Não é mais dos campeões e nem dos maiores pontadores, são dos pilotos que tiveram vitórias. Se tem algum piloto que ele está com a insignia errada, ele fala, Zaca, eu tenho vitória no clube, está aqui a live, ele tem vitória, aí ele muda a insignia dele para o verde e passa a concorrer com o menor número de pilotos para quem tem a melhor pontuação média. Lembrando que se o piloto está em duas inscrições, a gente vai considerar a melhor média daquela inscrição que ele está correndo, e ele sendo substituto também, como está na mesma equipe, pode agregar a pontuação média dele e melhorar ou não, porque se ele for substituto e fizer bobagem na corrida dele, ele pode diminuir a média de ponto dele. Isso é um estímulo para o piloto competir com pessoas que não estão no grid dele em algum momento ou que nem vai enfrentar ele durante a temporada, mas que tem um histórico no clube, tem alguma performance. Depois é a reba toda, é a plebe, são os estreantes, aí toda a galera aqui. Porém, se um desses pilotos aqui, que tem a seta vermelha nível 4, que é piloto em desenvolvimento, não tem vitória, não tem título, é estreante no clube, nunca foi campeão, se ele vencer uma corrida durante a temporada, como substituto, como titular, não importa, aí a insignia dele vai mudar para ver e ele vai passar a competir com o menor número de pilotos aqui. Bem simples, fácil de entender, vocês vão entender essa dinâmica conforme eu vou aplicando ali as tabelas. E toda vez que eu atualizo a tabela do grid aqui, durante uma rodada, ou durante algum período, uma noite, que passou duas transmissões, aí eu vou lá e atualizo a tabela, eu vou duplicar essa planilha aqui da tabela para nível de piloto, para construtores, e para, basicamente, para nível de piloto e construtores. Porém, eu vou abrir mais uma aqui depois, que vai servir para vocês verem a performance completa do campeonato de construtores. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma cópia, vou renomear depois de finalizar a tabela. Então, equipes, e coloco aqui equipes T41, e basicamente eu faço isso, gente. É a mesma planilha quase sempre colocada lado a lado. Basicamente, eu venho aqui e filtro por equipe. Então, aí eu tenho ali os melhores pontuadores da Red Bull, quantas vezes o cara foi substituto. Isso aqui vai abrir depois, conforme vão acontecendo as provas. É bem simples de entender, a planilha não é difícil, é só interpretar gráfico, ver o seu nomezinho, a linha e coluna. Acabou. Aí você pode ver se a sua posição de corrida está errada, se quem fez a volta rápida, que aparece em roxinho, quem abandonou, que vai aparecer esse rosa claro, quem deu NC, né? Não abandonou não, é abandonou, deve ser rosa claro. Quando tiver um rosinha mais vermelho, o piloto não participou da corrida, então zero ponto. Isso aí vocês vão identificar com as cores ali, muito fácil de entender. E a Insignia aparece em todas as planilhas também, de equipe, no ranking aqui de nível de piloto, e também do campeonato aqui individual da sua categoria. E aí E aí E aí